A Gazine Luiz está bastante fofa, eu estava olhando enquanto você estava falando aqui, ela fez esse fundo duplo aqui, que todo mundo sabe que é uma figura que tem alta probabilidade de reversão, exatamente em cima desse topo, topo aqui, 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 né? Então, isso tudo abaixo do fundo da Covid. Então, ela está esboçando um possível fundo duplo. O fundo duplo será mesmo depois que ela vencer essa máxima aqui, que é chamada de neckline, ou linha de pescoço. Agora, ela está com disposição, fez um pivôzinho de alta, um micro pivôzinho de alta, eu estou me atrapalhando aqui com os gráficos. Ela fez um micro pivôzinho de alta, se você olhar para isso aqui, ela fez um zig, um zag e um zig. Isso aqui é um pivô de alta, ou seja, está com disposição para subir. Agora, o que ela precisa fazer? Ela precisa chegar aqui, romper, voltar para testar, para continuar subindo. O problema é que quando ela chega em um lugar como esse aqui, chamado de resistência, a chance dela ultrapassar aqui vai depender de como ela chega. Se o preço chega, como se diz na análise técnica, muito esticado, ou seja, só candle branco, grande e comprido, sem nenhuma correção, sem nenhum candlezinho pretinho, que são coisas desejáveis, ela pode perder fôlego e voltar aqui para dentro. Então, qual que é o meu sonho? Meu sonho é que ela chegue aqui perto e dê uma descansada. Faça alguns candles pretos, brancos, alguns candles com pavios aqui. Aqui, pavios é ótimo, pavios aqui. E depois, e depois, faça um candle branco grande aqui, mostrando assim, olha, estou com força para subir. Então, eu esperaria alguns candles aqui, né? Branco, preto e assim por diante. E aí, um candle branco grande. Este é o melhor reprimimento. Se ela desenhar este cenário, o próximo endereço de Magazine Luiza será aqui, ó. Aqui para cima, lembrando que só tem isso aqui para enroscar, mas este é um enrosco menor, né? Mas isso demonstra que ela terá um grande upside. Para o momento, não tem nada para se fazer. Se você está no case, deixa o seu stop aqui embaixo. Se você não está, não entra. Espera ela vencer este ponto aqui, se definir. E fica observando. Se ela entrar numa pancadona assim, as chances são de que ela continue subindo. Se ela ficar ensaiando aqui, eu acho, e depois de uma pancadona, é mais provável que ela continue subindo a partir desse rompimento. Ou seja, repetindo, acho que eu me confundi aqui, não fui muito claro. Se ela agora fizer uma pancadona, ela provavelmente volta aqui para dentro. É desejável que ela descanse um pouco, faça alguns candles aqui, antes de dar uma pancadona e continuar subindo. É isso. Maravilha, professor. Maravilha, professor. Maravilha, professor. Maravilha, professor. Maravilha, professor. Maravilha, professor.